A gente sempre trabalha duro para maximizar os pontos, conquistar o maior número de pontos possíveis dentro de um final de semana como esse, mas nem nos melhores sonhos eu imaginaria sair daqui com duas vitórias e um sétimo lugar. 73 pontos, não pelo potencial da equipe, não pelo trabalho que toda a equipe está fazendo, o carro que eles estão me entregando, mas sim pela competitividade da categoria. A gente sabe o quanto é duro isso aqui, o quanto é decidido nos detalhes. Estão duas vitórias no final de semana, realmente é para lavar a alma, pés no chão, muito pela frente ainda. Nesses anos de Stock Car, acho que a única coisa que eu posso dizer é que eu tenho experiência em todas as situações de campeonato, dentro de disputa e fora delas também, então trabalhar cada vez mais para se manter ali. A gente esteve cabeça no lugar, sabendo que o nosso carro não era um carro para brigar pelas primeiras posições na classificação e na primeira corrida, então fizemos o dever de casa, que era largar bem, manter a posição, depois abrir uma vantagem muito boa porque os concorrentes estavam brigando, e aí foi um ritmo muito forte, até a janela, depois da janela de novo, porque o Daniel saiu muito perto de mim, e aí até o final a gente já tinha uma vantagem tranquila para poder até tirar um pouquinho o pé para não desgastar tanto o nosso carro, e essa vitória é para os meninos da RMAT que trabalham demais, nosso início de ano não foi tão bom e eles estão sempre tentando melhorar o meu carro, nas outras etapas a gente tinha um carro um pouco melhor, mas aqui foi que a gente foi coroado com a vitória, então essa é para eles.